Você é abençoado por esta programação? Gosta das mensagens e sente Deus falando com você? Então ajude o Pastor Valdir Brasil a anunciar a Palavra de Deus para mais vidas. Se inscreva no canal PR Valdir Brasil, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe todos os vídeos. Ajude-nos a impulsionar o canal PR Valdir Brasil, Pastor Valdir Brasil e você juntos. Gerando vencedores. Que a paz de Cristo invada o teu coração. Eu quero compartilhar com você cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Quem está afirmando é alguém que não volta com a sua palavra. Quem está dizendo é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Quem está prometendo não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem está dizendo é o Senhor que pode. E esse Deus que prometeu, Ele pode, nesta hora, realizar exatamente o que Ele está falando. Que Ele vai encher o teu coração e vai derramar do seu Espírito. E toda a carne será cheia da plenitude do Senhor. E o Senhor está dizendo que, nos últimos dias. Será que você tem dúvida do dia que você está vivendo hoje? Acorda, crente. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, quando isto acontecerá? Quando serão essas coisas? E aí Jesus chamou os amigos íntimos e lhe deu uma dica. Falou, vou contar um segredo para vocês. Mateus capítulo 24. Quando vocês ouvirem falar sobre guerra, sobre rumor de guerra, está próximo o fim. Quando vocês ouvirem falar de falta de amor, porque nos últimos dias o amor de muito terminará. Os homens, porque nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Este é o sinal de que a vinda do filho do homem está próximo. E Deus está dizendo que, nesses últimos dias, há de ser, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, estamos vivendo momentos de avivamento. Estamos vivendo momentos do cumprimento desta palavra do Senhor. São as promessas para os nossos dias, diz o Senhor, é do meu Espírito querido. Presta atenção, o Espírito que está dentro de Deus, ele quer transbordar dentro de nós. Deus não quer dar para nós do Espírito de Gabriel, de Miguel, não. Deus quer encher-nos do seu próprio Espírito. Será que você entendeu que Deus está interessado em encher a tua vida do Espírito Santo? Derramarei sobre toda a carne. Não adianta dar desculpas dizendo, eu não sou cheio porque eu moro longe. Eu não sou cheio porque eu sou magro, eu sou gordo, eu sou alto, eu sou pequeno, eu sou branquinho, lourinho, eu sou maraninho. Não, eu disse o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele diz que ele vai derramar. E quando ele diz que vai derramar, eu entendo que o meu Deus não é Deus miserável. O meu Deus não é o Deus pobretão. O meu Deus é o dono da abundância. Se ele disse que vai derramar, eu já entendi o que Deus está dizendo. Ele vai derramar tanto, 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 que você vai transbordar. Ele vai derramar tanto, 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 que você não vai ficar cheio simplesmente. Mas você vai fluir, você vai espalhar. Onde você passar, vai ter danção do Espírito. Porque ele quer derramar. E vai derramar com abundância sobre a sua vida. No nome de Jesus. E quando a gente está cheio do Espírito, não tem espaço para a incredulidade. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente não para para Satanás. Quando nós estamos cheios do Espírito, nada nos para. Tem gente dando desculpa, dizendo, ah, eu saí da igreja por causa de fulano. Ah, eu saí da igreja por causa das coisas. Meu irmão, sabe o que é que eu vou falar para você? E desculpa te confrontar com a verdade. É porque Deus nunca foi o centro da sua vida. Porque quando Deus é o centro da nossa vida, pessoas não nos afastam de Deus. Quando Deus é o centro da nossa vida, coisas não nos separam de Deus. E Deus já está dizendo que Ele vai derramar, Ele vai encher. Você será cheio. E você cheio não tem espaço para murmuração, para pecado, para confusão. Você cheio, você vai transbordar do Espírito de Deus. Aleluia. Tem gente parando porque não está cheio. Eu namorava a Lucinha, a certeza que o céu existe, meu Deus mesmo, né? Jesus me ama, não adianta falar que Jesus me ama, Jesus me ama de verdade. E aí, 11 horas da noite, domingo, que eu sou, dava um pigarro nele, eu já entendia tudo. Está na hora de ir embora. Aí eu ficava lá, na Feliciano Sodré, em frente à Galeria Vetor, esperando um ônibus. Servia o 12 ao 13. Naquela ocasião, naquela ocasião, isso há 36 anos atrás, 37 anos atrás. No bairro que eu morava, se você quisesse localizar pelo mapa, há 37 anos atrás. Hoje não, hoje é uma cidade. Mas tinha um xizinho assim, uma caveirinha. Eu morava lá, dentro, no final do Jardim Catarina. Hoje é uma cidade, o maior bairro da América Latina. Gente crente, gente abençoada, gente próspera naquele lugar. Naquela ocasião, não. E aí tinha que esperar o 12 ou o 13. O 12 entrava por Santa Luzia e voltava por dentro do Jardim Catarina. O 13 entrava pelo Jardim Catarina e saia por Santa Luzia. Eu poderia descer na entrada do Jardim Catarina. Vinha o 12 e aí eu vinha para o meio da rua e dava o sinal assim. Eu abençoado o motorista, acelerava, reduzia e fazia assim, ó. E acelerava e ia embora e não parava. E eu ficava irritado. Mas sabe o que ele falava? Ó, está cheio. Cheio não dá para parar não, meu irmão. Se você estiver cheio de Deus, o diabo pode ficar no meio da pista fazendo um sinal. Você vai fazer assim, ó Satanás, eu estou cheio. Eu estou cheio. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Sai da frente. Senão eu passo por cima. E aí quando Deus chama Josué, Deus dá uns conselhos para Josué. Dizendo, Josué, fica tranquilo. Porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O meu espírito estará com você, Josué. E aí Deus dá um segredo para Josué. No primeiro capítulo, verso 8. Deus fala assim, Josué, presta atenção nisso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E aí vem o resultado, porque então, presta atenção, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meu irmão, o segredo do sucesso é ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, é preciso tirar o lixo. Porque onde está cheio de lixo, não dá para colocar mais nada. Onde está cheio de ressentimento, de mágoa, de amargura, de maledicência, não dá para colocar nada. Mas nesta hora, Deus já está dizendo para você, tira o lixo. Ou permita que o meu Espírito Santo, tira todo o lixo. Porque em todo espaço vazio, eu encherei e eu transbordarei do Espírito meu. Do meu Espírito, do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Esse dia alguém falou, ó pastor, eu escuto o seu programa na rádio todo dia, gosto muito. O santo é uma palavra de alta ajuda, muito bom. Falei, como é que é? Palavra de quê? Palavra de alta ajuda. Ô irmão, não é palavra de alta ajuda, é palavra do alto que ajuda. Não é palavra positiva, é palavra de fé. Eu estou te afirmando o que a Bíblia me autoriza. Deus já está dizendo, eu derramarei, eu vou encher, eu vou transbordar do meu Espírito sobre toda a carne. Assim diz o Senhor. É a promessa do Pai. Jesus mesmo declarou ao Lucas, capítulo 28, verso 49. Jesus disse, eis que sobre vós. Amém, irmão. Esse voz de Jesus, nós já estamos inseridos. Essa palavra não é só para dois mil anos atrás. Essa palavra é fiel, é verdadeira. Ela tem validade para o dia de hoje. E Jesus já está dizendo hoje ainda para você, meu irmão. Levanta a mão para receber, que eu quero liberar o que Jesus já está falando para nós nesta hora. E eis que sobre vós, envio a promessa do meu Pai. E Jesus disse, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sabe o que Jesus já estava dizendo? Obedeçam a minha palavra. Acredita no que eu estou falando. Porque eu estou enviando a promessa que é do meu Pai. E vocês receberão poder do Espírito Santo. Para que sejam revestidos de poder e de autoridade. Eu aprendo que quando Deus dá alguma coisa para alguém, Deus tem um propósito. Deus não dá soco em faca de ponta. Deus é Deus de projeto. E quando Deus já está dizendo, derramarei do meu Espírito, Deus tem um propósito, querido. Porque eu não acredito que alguém cheio do Espírito Santo vai sair dando trambique nos outros. Eu não acredito que alguém cheio do Espírito Santo vai contar história para ludibriar pessoas. Eu não acredito que alguém cheio do Espírito Santo vai trair o seu cônjuge. Eu não acredito que alguém cheio do Espírito Santo, uma hora está na igreja, outra hora está sentado em roda de pecadores. Eu não acredito nisso. Quando Deus já está dizendo, eu enxerei do meu Espírito, tem um propósito. E o propósito de Deus é para que você seja usado por Ele, irmão. Atos capítulo 1, verso 8, palavra de autoridade, palavra que não perde a validade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus está dizendo, vocês primeiro vão receber a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vocês. E depois que a igreja recebe, olha só o propósito. Tem gente pensando que vai se encher do Espírito Santo, para usar o nome de Deus, para levar vantagem. Tem gente pensando que Deus vai encher do Espírito Santo, para ele pensar que Ele é Deus. Não, o projeto não é esse, é depois de cheio. Nós precisamos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Niterói, tanto no estado do Rio, tanto no Brasil, tanto na América do Sul. E em todas as partes do mundo, Deus já está dizendo, eu derramarei do meu Espírito. Mas o propósito é que a minha igreja seja testemunha minha. Quantos querem ser cheios aqui nesta hora? Oh, meu irmão, Deus vai te encher. Deus vai te encher. Minha vontade é de voar daqui de cima. Eu não sei você, porque eu não estou aí no teu coração, mas eu estou sentindo uma glória nesse lugar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus não te trouxe aqui para completar, não. Deus não te trouxe aqui para completar. Deus já está dizendo, esvazie-se porque eu vou transbordar. Se Deus me deu uma palavra, já está bom. Deus não quer te dar uma palavra. Deus não é Deus miserável. Deus quer ser a palavra dentro de você. Deus quer que você viva a partir de hoje incendiado. E incendiando por onde você passar. Deus te trouxe aqui nesta hora para transbordar diante do Senhor. Deus quer que você viva a partir de hoje incendiado. Deus quer que você saia. Eu lhe adorarei, eu lhe darei, todos nós, você é do Espírito, e ali adorarei, que ali adorarei, ao Deus, quem é do fogo, quem é do Espírito, se expresse aí, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Tudo aquilo que o Senhor tem de melhor Para a vida delas Em nome de Jesus, amém Eu quero falar com você Que tomou uma decisão de servir a Jesus Você que estava longe Você que está voltando para Jesus agora Ou você que está declarando Jesus como seu Senhor Escreva aí uma frase Eu recebo, está aí na tela 21-975-51444 Manda um WhatsApp Dizendo o seu nome Que você decidiu por Jesus Nós vamos abençoar a sua vida Eu quero orar por você, Pai Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor Que a partir de agora Haja uma mudança, uma transformação Sobre a vida dessas pessoas Nós declaramos a bênção do Senhor Em nome de Jesus, amém Deus te abençoe